Agora vamos poder mostrar o mar em várias facetas e explicar melhor também a questão dos ecossistemas. Quando os alunos mergulharem, vão percepcionar o mar de uma forma completamente diferente. A biodiversidade é diferenças dentro da mesma espécie, mas também é termos espécies diferentes e, mais ainda, termos ecossistemas diferentes. Mergulhante para o Kids Dive é um pouco isto que começamos a fazer também junto dos estudantes, neste caso do 6º e do 12º ano, ao fornecer conhecimentos teóricos, mas também conhecimentos práticos. São aqueles que vocês provavelmente vão ouvir falar mais ao longo do dia. O tabarão no meio de vocês, e o negócio é de fazer a mensagem aos dois. Passar todo este conteúdo e todo este conhecimento para as chamadas jovens e despeltar cada vez mais o interesse e curiosidade e também com um fundamento científico. Ou seja, não ser só pela divulgação, uma perspectiva de animação, mas também despertar um bocado a curiosidade mais aprofundada. Daí, estabelecer parcerias com a academia, é fundamental, natural, naturalmente, para fortalecer estes laços e também para os meninos perceberem que, de algum modo, também podem fazer parte desta vivência, desta dinâmica e que o mar, embora seja ainda um universo muito desconhecido, é cada vez mais uma porta de entrada para algo de bom. É dar-lhes uma noção de como o oceano, de que eles gostam tanto e que é tão divertido, pode ser visto e tratado de uma forma científica, por um lado. Por outro lado, eu acho que é muito importante nestas ideias começar a sensibilizar para a posição da nossa costa. É o lixo número 2 encontrado nas praias de Portugal. São voltinhos que eu dou a net. São voltinhos super, super. E vocês começarem a olhar com a atenção que conseguem receber. Um som azul e outro som por de volta e começam a associar as coisas que já estão lá em casa. O Kidsdive é excelente para isso. Ou seja, nós vamos fazer uma ligação em todas as temáticas que vão ser abordadas ao longo de todas as iniciativas com as diversas disciplinas. Vocês vão ser feitos. Isto é a vossa boca e vocês vão tentar apanhar a vossa vida. E é isto que é a literacia dos oceanos, não é? Demonstrar de forma prática e teórica que os seres humanos e os oceanos estão intrinsecamente ligados. O investimento que as caixas têm feito nas gerações, nas novas gerações, nos jovens, é fundamental para a mudança da atitude comportamental. Se, desde pequenos, os alunos, as crianças e os jovens perceberem que há esta relação intrínseca entre o meio marinho e os seres humanos, eles vão ser pessoas, já, mas também adultos, que vão poder tomar decisões mais responsáveis. Vão pensar duas vezes antes de comprar plástico, se calhar, ou antes de deixar uma garrafa de plástico no marial. E vão pensar duas vezes antes de comprar uns brincos ou um colar de coral. Ver o mar de forma diferente, mais vivido, mais profundo e mais integrado. Eu acho que isso é a diferença entre estas atividades mais práticas e quando ficamos só por uma palestra e uma atividade mais teórica. Uma oportunidade deste género, que no meu tempo de jovem seria uma instituição total, não é? Tanto mais porque sempre tive também esta empatia com o mundo natural. E por isso, para mim, era uma oportunidade única e é determinante, efetivamente, fazer esta ligação da ciência com os jovens, tanto a componente desta literacia, para eles perceberem que também não é assim um mundo tão inatingível. Portanto, estas questões e a forma como nos podem envolver não é algo esotérico. E esta é, efetivamente, uma oportunidade única para estes jovens e quem sabe daqui vão sair os novos cientistas, os novos investigadores que nos vão ajudar a resolver alguns problemas. Mas, mais que tudo, criar oportunidade de eles perceberem o mundo que os rodeia é para nós determinante e, efetivamente, isso que nós queremos fazer é mudar as mentalidades e atitudes de futuro e discutir sobre estes problemas de uma forma abrangente. As funções vitais que o mar nos fornece não são as mais visíveis, normalmente. e, por isso, é que um programa como o Kids Dive pode demonstrar a importância do mar em todas essas dimensões. Eu acho que queria sentir um misto de emoções. que, por um lado, é o lado positivo de ser exposta a novos conhecimentos e a um novo desafio. Mas eu tenho a certeza que ia abraçar esta proposta e é isso que o Kids Dive, o termo mergulho aqui, pode ser usado duplamente porque os estudantes vão mergulhar fisicamente dentro do mar e dentro da piscina, mas também vão ter uma imersão numa cultura diferente que lhes vai abrir os horizontes de uma maneira completamente diferente. Se me apresentassem este programa, eu acho que ia delirar. Ia ser assim aquela... Primeiro ia ficar com receio. Ok, vou mergulhar. Então, mas o que é que isso significa? Mergulhar, vou para debaixo de água, vou respirar com aquelas maquinetas todas, etc. Ia ter aquele receio inicial e depois iria ser assim aquela explosão de loucura de Ok, vou experienciar todos estes elementos e vou ficar ainda mais motivada para estudar isto no futuro. A seguir, quando vou à praia ou quando vou fazer as minhas atividades lúdicas, vou olhar para o mar com outros olhos, vou começar a ter outra postura. Então, debaixo de água existe outro mundo que não aquele que existe aqui em cima de água, num ambiente de resto. Mas acima de tudo eu ia delirar, assim como as professoras que nos disseram logo então porque é que isto não havia quando nós éramos pequenos, porque isto é ouro sobre azul e eles vão ficar delirantes. Este programa é um programa diferente, que eu acho que tem como mais-valia o facto... Bem, para já os alunos terem a oportunidade de vir fazer mergulho, que nunca fizeram. Só de si já é uma oportunidade para qualquer ser humano, mais ainda para uma criança, não é? Mesmo que seja uma criança, como é o caso dos meus alunos, são do 12º ano. É difícil dizer o que é que eu pensaria se tivesse uma oferta destas quando tinha 17, 18 anos. Eu sou bióloga, tenho curso de Biologia Vegetal Aplicada, adoro a vida marinha, gosto muito do mar e não tive nada disto. Eu acho que se eu tivesse isto, a minha vivência teria sido completamente diferente. Ter a oportunidade de fazer um programa deste tipo, eu acho que mesmo em termos de carreira, de vida académica futura, eu acho que vai influenciar aqui muitos. Eu já tenho alguns que querem ser biólogos, mas acho que se calhar vão sair daqui alguns biólogos marinhos. Eu dizia, é mentira, completamente impossível e ficaria felicíssima da vida. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma